A gente tem um jeito diferente de fazer TV Todo dia o primeiro lugar é pra você Informação do Agressão Sertão, notícia que sai em primeira mão Cidadania que contagia a personalidade da sua cidade Entretenimento é pra compartilhar Porque aqui na TV Jornal você sempre está em primeiro lugar TV Jornal, aqui todos os dias Você está em primeiro lugar